E aí pessoal, Atilho falando! Nesse vídeo estarei mostrando para vocês duas lâmpadas inteligentes da marca i2go, o modelo RGB e o modelo Vintage. Essas lâmpadas são inteligentes e se conectam ao Wi-Fi da sua casa e vai permitir o controle total delas através de aplicativo de celular. Elas também são compatíveis com os assistentes de voz da Google e da Amazon, permitindo o controle total através de comandos de voz. São itens muito legais para a casa inteligente e estarei mostrando em detalhes para vocês nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo aqui eu vou fazer um pedido especial. Clica no gostei aí do vídeo que ajuda muito aqui no canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo sobre dispositivos de casa inteligente. Chega de enrolação, vamos começar o vídeo aqui. Vamos lá? Lâmpadas inteligentes é o meio mais fácil de fazer automação em uma casa inteligente. Você tira a lâmpada convencional, coloca a lâmpada inteligente no lugar, faz a configuração no aplicativo de celular e pronto. Vai passar a ter controle total das lâmpadas, da iluminação no aplicativo de celular. E são lâmpadas muito legais. Tem lâmpada, por exemplo, como esta RGB aqui, que vai permitir que você coloque cor no ambiente. Você pode escolher até 16 milhões de cores. Ou a lâmpada vintage que tem aí um toque de classe. Ela dá uma iluminação mais decorativa muito legal. E eu já vou ligar elas aqui no ambiente e mostrar em detalhes para vocês em funcionamento. Essas lâmpadas aqui são vendidas pela i2go aqui no Brasil. Então tem todo o suporte e garantia necessário. Elas são da linha Tuia. Então elas são compatíveis com os aplicativos Smart Life e Tuia Smart. E obviamente com o aplicativo nativo dela, da i2go. E todos esses aplicativos são gratuitos, disponíveis aí para Android e iOS. Das lâmpadas aqui, vamos começar falando um pouquinho das características técnicas de cada uma delas. E vamos começar aqui pela lâmpada RGB. Essa lâmpada RGB aqui, na verdade, ela não é RGB. Ela é RGB-CCT. Ou seja, ela tem cores. Você consegue escolher até 16 milhões de cores nela. E também tem o branco frio e o branco quente bem definido. Isso significa que ela é uma lâmpada completa. Um dos tipos mais completos que tem no mercado. Você consegue deixar aquela iluminação com aquele branco, bem branco mesmo, quase azulado. Até uma lâmpada branca quente, como se fosse aí uma daquelas lâmpadas antigas incandescente. E obviamente 16 milhões de cores. Essa daqui é uma lâmpada com potência de 10 watts e 806 lumens de potência. Ela é bivolt, então ela vai funcionar em redes de 110 ou 220 volts. E a lâmpada RGB, ela tem uma particularidade. Além dela ser Wi-Fi e conectar na rede Wi-Fi de 2.4 GHz, ela também é Bluetooth. E assim, então você consegue. De repente não quer configurar ela no Wi-Fi, quer ter o controle pelo celular por conexão Bluetooth. Também consegue. É uma característica bem legal dela. E uma outra característica que tem nesta lâmpada aqui, apenas nesta daqui no modelo RGB. Ela tem acompanhamento rítmico. Se o celular, você tiver com o celular e habilitar a função Music, que eu vou mostrar em detalhes pra vocês. E tiver tocando música no ambiente, você com o celular aberto. Ela vai começar a piscar meio que acompanhando a parte aí da música. Bem legal essa característica dessa lâmpada aqui, tá? E um detalhe importante. Se você tem mais de uma lâmpada no ambiente, você consegue todas essas lâmpadas, tanto com esse modelo quanto do Vintage, fazer aí um grupo dentro do aplicativo pra controlar todas de uma vez. Não precisa ficar controlando uma de cada vez. Você consegue unificar, criar um grupo e todo o controle, mudança de cor, dimerização, porque ela também dimeriza. Você consegue fazer tudo com um único clique. É bem legal. Tem agora o modelo Vintage, que eu vou falar pra vocês. Este daqui é um modelo de 7 watts de potência. Tem 700 lumens de potência. Fiquem atentos que eu vou falar já dessa parte do lumens e a importância dele. Essa é uma lâmpada que ela tem um estilo Vintage. Por que falam isso? Que é como se fosse uma lâmpada incandescente. Ela simula. Ela é de LED, obviamente. E ela tem aqui um LED branco quente, 1.800 kelvins. Então fica aquele amarelão mesmo, assim, bem lâmpada incandescente mesmo. E ele vai, nas especificações, fala que vai até 2.700 kelvins. Que é um branco quente, um pouquinho mais branco pro branco frio. Eu diria que é um pouco mais, tá? Eu fiquei com a impressão dela chegar até uns 4.000 kelvins. Quase no branco frio. Então ela não é, assim, eu acho que a especificação que tá lá escrito no manual não está tão correta. Mas isso é até um ponto positivo. Porque ela ir pra uma tendência um pouco mais pro branco mais frio é uma característica que me agrada. Porém ela é só branco quente. Ela não tem o branco frio 6.500 kelvins ou 8.000 kelvins, que é aquele branco azulado praticamente. Ela é uma lâmpada apenas Wi-Fi e essa daqui não tem o Bluetooth e ela não tem o sincronismo pra parte de música. Por que eu falei que a parte de lumens é importante pra essa especificação? Sempre me perguntam quantas lâmpadas eu tenho que colocar no ambiente. E um equívoco muito normal das pessoas é associar os watts ou os watts relacionando com a potência de claridade, de luminosidade que a lâmpada dá. Isso não está correto, tá? O que define a potência de luminosidade são os lumens dela e não os watts. Você consegue ter lâmpadas aí com watts alto e pouco fluxo luminoso, pouca luz saindo. Então é muito importante na hora que você for fazer a sua escolha de quantas lâmpadas tem que colocar no ambiente, analisar os lumens, tá? De acordo com a norma técnica da NBR, você tem que ter aproximadamente pra salas e quartos algo em torno de 200 lumens por metro quadrado. Não é esta a conta precisa, mas se você seguir essa conta você vai meio que dar certo. De 200, por aí, 200 lumens por metro quadrado do ambiente já seria o suficiente. É o que eu costumo indicar, tá? Então aí, se você precisar de mais de uma lâmpada, esta daqui a Vintage tem 700 lumens. Esta daqui 806 lumens, ok? Se você se interessou por essas lâmpadas aqui, eu vou deixar o link delas aqui na parte de baixo, na descrição desse vídeo e no campo de comentários. Elas são vendidas no site da Amazon, tem entrega super rápida e obviamente todas as garantias necessárias. Bom, vamos aqui agora que eu vou montar ela aqui no meu quarto pra mostrar em detalhes pra vocês o funcionamento carregando o aplicativo na tela e mostrando aí um pouco do funcionamento dessas lâmpadas aqui. Vamos lá! Bom, pessoal, lâmpadas instaladas ali no lustre, aqui no meu quarto. Elas são essas três aqui que estão aparecendo acesas. Filamento 1, quando eu apago aqui, eu consigo controlar uma delas. Ou filamento 2, eu consigo controlar outra. E eu criei um grupo aqui, ó, lâmpada Vintage, pra poder controlar as duas simultaneamente. Quando eu clico aqui, apaga a iluminação, ó, totalmente. Quando eu clico aqui, acende totalmente a iluminação. Nela, as configurações são muito simples, tá? Nós temos aqui a regulagem do brilho, que é que eu consigo dimerizar a intensidade de iluminação. E eu tenho aqui embaixo a temperatura de cor. Observem que ela tá num branco um pouco mais frio, tá? Ela tá em torno aí de 4 mil kelvins, mais ou menos, como eu falei. Óbvio que a câmera faz uma compensação. Ela tá um pouquinho mais amarela do que a impressão que tá dando aqui na câmera. Mas quando eu deslizo ela aqui pra baixo, ó, ela fica bem amarelona. Então ela fica, assim, bem aconchegante. Essa lâmpada Vintage, o ideal é utilizar ela em ambientes como quarto, ambientes como sala de estar, assim, locais onde a iluminação amarela, ela traz um certo conforto, um descanso. Ok? Então, basicamente, é isso daqui. Fora isso daqui, no campo das três bolinhas aqui, nós temos as cenas, onde você consegue controlar as cenas aqui, ó, de cenas pré-definidas. Inclusive, você consegue editar estas cenas, a mudança de cor, ou até criar novas cenas que você deseja aqui, clicando no Adicionar Cenário. É bem legal essa opção aqui dela, dessa personalização. Ok? Eu vou deixar aqui no Noite. Clicamos aqui nas três bolinhas aqui, nós vamos ter o campo Agendamento. No campo Agendamento é onde a gente consegue fazer o Ligue e Desliga em horários automáticos. Basicamente é isso daqui. A parte do controle de voz dela, ó, eu vou colocar aqui no lâmpada novamente, voltando aqui para o modo lâmpada, em 100%, e eu vou dar um comando com o assistente de voz da Amazon mesmo aqui, para mostrar para vocês ela apagando, e logo na sequência eu vou voltar com a luz acesa, com as lâmpadas RGB. Apagar Lâmpada Vintage Lâmpadas RGB devidamente instaladas, elas são essas duas que aparecem aqui no aplicativo, RGBW1 e RGBW2, e elas estão dentro deste grupo, as duas lâmpadas, no RGB. Aqui eu tenho o controle individual de cada uma delas pelo aplicativo, clicando em cima delas. Para montar o grupo de lâmpadas é muito simples. Clica em cima de uma das lâmpadas, vai no lápis aqui no canto superior direito, e temos aqui a opção Criar Grupo. Uma vez que você cria o grupo aqui dentro, você seleciona as lâmpadas que quer, clica em Guardar, dá um nome para ele. Na hora que você clicar em Salvar, ele vai criar um grupo unificado, que vai permitir o controle total das duas lâmpadas, ou seja, todas as lâmpadas que estão dentro deste grupo. Então como vocês podem observar aqui, eu consigo dimerizar aqui por este campo de baixo. Consigo mudar para branco frio, ela está na configuração de branco, e ir para branco quente. O branco quente desta lâmpada e o frio, eu gostei bastante, são bem definidos. O branco frio chega a uns 6.500K, mais ou menos, então é um branco bem frio. E o branco quente fica em torno de 2.000 a 2.500K. Não é igual da lâmpada vintage, mas é um branco quente aconchegante. Gostei bastante. Eu costumo deixar estes tipos de lâmpada mais no meio aqui. Bom, ela tem a opção aqui de campo de agenda, onde você configura o liga e desliga automático, e temos aqui na parte de cima, onde está branco, temos o colorido. Antes de eu colocar no colorido, deixa eu dar uma notícia para vocês. Lâmpadas RGB, a parte colorida não tem a mesma potência da parte de branco. Ela é uma coisa mais decorativa. Então, quando eu clico aqui no colorido, observem, caiu bastante a potência de lumens, pois os lumens com cor são bem menor, tá? Então, não espere uma lâmpada em que você vai ter um azul super forte no ambiente, tá? Ou, por exemplo, um verde super forte. Fica fraquinho, tá? Mesmo tendo duas lâmpadas. Então, aqui eu consigo ir mudando as cores. Tenho aqui a parte de potência, de dimerização, e a parte de saturação de cores, tá? Que aqui você consegue ir mudando a parte da saturação delas para ir chegando nos 16 milhões. Temos aqui o campo cenário na parte superior. Estes cenários são aqui os cenários pré-definidos para a noite, sugestivos, entendeu? Aqui para a parte de leitura, onde ele ativa toda a potência da lâmpada, trabalho, lazer, enfim. Vários delas. Não dá para criar cenas específicas aqui dentro. Mas dá para editar uma delas. Então, aqui, por exemplo, sei lá, na opção suave, tá? Não vou deixar nessa suave, não vou deixar na lazer. Se eu clicar aqui em editar, eu tenho que colocar cores, adicionar cores, mudar um pouquinho dela, entendeu? Fazer uma personalização um pouco dela. Tá bem legal aqui, isso daqui. Bom, fora isso, temos a opção música. Na hora que eu colocar no música aqui, eu vou explicar para vocês. Coloquei no música, ela entra no modo cor. Observem que, conforme eu estou falando, as lâmpadas estão mudando de cor, tá? Então, ela fica meio que acompanhando o som do ambiente. É importante salientar que o som, ele é captado pelo celular, não pela lâmpada em si. Ela não tem um microfone, ok? Fiquem muito atentos a isso. Voltando aqui para a parte do branco. Agora, vamos fazer o teste aqui com os assistentes de voz. Eu vou mostrar com o assistente da Google. Ajustar brilho de lâmpada RGB para 50%. Um comando de dimerização. Sem problemas. Ajustou. Ajustando o brilho das duas lâmpadas para 50%. E agora, por fim, eu vou mandar apagar aqui. E na hora que apagar, eu já volto aí com a despedida para vocês. Apagar lâmpada RGB. Claro, desligando as duas lâmpadas. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado. São dispositivos bem legais essas lâmpadas. Eu gosto bastante delas. E se você ficou com alguma dúvida, posta a sua mensagem aqui no campo de comentários. Estarei fazendo o máximo para tentar auxiliar. Relembrando, o link de compra delas está aqui no campo na descrição do vídeo ou no campo de comentários. Não esquece de clicar no gostei. Se ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo sobre dispositivos de casa inteligente. Um grande abraço. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.